E aí Vitor, que jogo você tá jogando aí? Lollipop, o jogo do Pirulito Pirulito Motosserra É o jogo do Carlão? Lollipop Chainsaw Pirulito Motosserra É, ó lá Play 3 da Rifa, gente É isso aí, com o relógio e tudo E aí meus amigos Isso aí Ficou bonito esse relógio aí, hein? É, os bonitos e agulhas É legal esse jogo, eu já platinei ele Não é Xbox, mas já platinei ele Da hora, muito da hora É legal, pra quem gosta de zoeira É esse jogo mesmo Vou ainda gravar a gameplay dele Tu não gravou ainda? Não, vou gravar ainda a gameplay dele Tem que gravar esse aí, com o relógio, pô Faça pra mim Acho que é 5 gigas só Passa pra mim Ficou levinho Passa pra mim Porque ele eu achei 8 gigas Ele é 8 gigas É... No estado original dele É... Vai ripar dos 5 gigas Tá ótimo Tá ótimo, né? É bom Fica menos espaço Espaço é dinheiro, né? No HD Vai ser só a cabeça dele depois Sem cabeça Ah, é mesmo Ele fica lá nessa cabeça Ela vai cortar a cabeça dele Pra ele não virar um zumbi E vai fazer um ritual pra ressuscitar essa cabeça Isso é bizarro, hein? Ixi Pesado, hein? Mal ele sabia que a namorada dele É uma caçadora de zumbi Vai ficar igual a cabeça do Carlão Assim, ó Como é que é? Uacu Olha lá Olha o Bolota aí Olha o Bolota Olha o Bolota Tem Play 3 Voador ou Bolota? Ih, eu vou cagar nesse Playstation aí Ixi Olha Legal, hein? Eu gostei bastante desse jogo, hein, mano? Meu, legal É aventura E o pior é que pouca gente conhece Ele não é valorizado O pessoal não tá nem aí Mas é um jogo muito bom Corta pra mim Essa aí gosta de andar de bicicleta, hein? Essa gosta, hein? Hoje em dia é a moda das scooters elétricas, né? As montinhas elétricas Vou fazer uma ainda Vou fazer uma Vou fazer uma scooter Eu mesmo Vai fazer o meme do Cezinha também? Vou viver Vou viver É isso aí, pessoal Rodando de boa aí Deitei Com o Gato E com o Vitor E Gato aprovando aí Ó, o Gato tá aprovando Passeando Olha o Zoleão Olha o Zoleão Olha o Zandera É o Thundercats Nossa Eu nem lembro Como é que sai Se pode jogar isso aqui Ei, Tim Eita Faz musquinha e quebra-firma, né? Ai Ei, Tim Então é isso aí Vamos jogar aqui um Lollipop Toma Nossa, não tem mais prática nenhuma isso aqui, viu? Você é tão especial Quando te vejo sorrir Tu não fica tão feliz Com você aqui Tchau 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 Tchau